Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, então. O Mineirinho Ultra Adventures 2 acabou de sair. E eu sabia, eu nunca pensei que eu iria, mas... Hoje a gente vai jogar o Mineirinho Ultra Adventures 2. Ah, se vocês não conhecem a saga do Mineirinho, eu acompanho vocês seguirem esses vídeos aqui. Esse vídeo do Gama, please, ó. Ele explica, ele explica tudo lá. Tem uns três vídeos desses, eu não sei. Manda ver. E é isso, vamos lá. Vamos lá pro vídeo, sem mais delongas. Não esquece de gostar do vídeo, se inscreve. Link para o meu vídeo é só na descrição. Olha o gráfico. 70% de quem me assiste não tá inscrito. Inscreve aí. Clica, 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 clica. Obrigado. Três reais. Três contos. Todos nós, positivos. Eu quero que vocês saibam que eu gastei três contos nesse jogo. E tipo, isso é... Meu Deus do céu. Isso parece magnífico. Isso parece incrível. Isso parece magnífico. Oh! Meu Deus do céu. Olha, pelo lado bom, não é música copyrightada, né, velho? Não é música copyrightada, sim. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver o sobre disso. Porque normalmente a propaganda é, tipo, horrível. O nosso amigo Miner está de volta. O mineirinho. Sim. Aventuras incríveis com dificuldade extrema. Esse jogo de plataforma 3D vai te surpreender e vai te dar muita satisfação em vencer todos os desafios. Seja versátil. Três exclamações. Pareceu-se irônico. Sim, eu tenho isso. Seja versátil e tenha reflexos rápidos pra ser o melhor. Três... Três... Reclamações. Isso. Mineiro 2. Miner. Cara, Miner, velho. Físicas de verdade. Realistas. Roda de chiclete. Excelente para o Speedrun. Eu sou, eu sou. Aventuras super ultra. Aventuras. Tem um shader... Legal. Legal. Não é um shader. É legal. Dificuldade extrema. Muitos... Muitos... Levels malucos. Multiplay. Ah. Super divertido. É pra isso que a gente tá aqui, eu me gosto. Super divertido. Movimentos radicais. Power ups de comida legal. 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 É um jogo intenso. As crianças amam esse jogo. Compre todos os requisitos. Vamos. Compre todos os requisitos. Vamos. Ah, não roda. É isso. Minimos. Dual core. Um dual core. Ou mais. Jesus Cristo. Um e três. Um e cinco. Um e sete. Ou melhor. Ou melhor. 4 gigas de RAM, hein. Assim, dual... Oh, eu. 4 gigas de RAM, roda. Galhiamo. Galhiamo, galhiamo, galhiamo. Vamos. Meu Deus do céu, cara. Ah, sim. Não me entendam mal, não. Mas ele tem essas bordas pretas. Eu vou descobrir como... O que é um load? Load player 2. Como é que eu abaixo essa música? Não tem menu. Controles. A música resetou. Tá. Joystick, keyboard. Tá bom. Atacar é no... Atacar é no X? No A? Preste atenção. O joystick 1 é pro jogador 1 e o joystick 2 pro jogador 2. Cara, não é possível. Eu acho que ele vai fazer... Eu... Eu tenho que conectar o meu joystick aqui pra tu não controlar o meu como personagem. Meu Deus do céu. Tá. Dá pra... Por que que ele tá... Eu não tô com o mouse ali. Ai, meu Deus do céu. Coxinha Land. Eu cliquei sem querer. Não. Coxinha Land. Coxinha Land. Volta. Eu não consigo. Vou botar aqui no seu jogo. Coxinha Land. Ele não tem... Ele não dá pra tu voltar no menu. Não tem opções. Não tem como mudar a resolução. Não tem como mudar nada. Instruções. Forda de chiclete. Conquista alcançada. Psico-bunny. Tá bom. Leu as instruções. Pule em objetos fixos. Slingshot pra... Em objetos que se mexem. Tá. Eu não entendi nada. Por que isso tá escrito com inglês muito pobre. Tá. Eu vou tentar o New Game 2. Ó. É, eu sou coi. Eu preciso muito ver uma coisa. O que? O Gaines colocou a foto dele nos créditos do jogo. Ok. O Mineirinho, ele tem a dubladora dele. Agradecimentos especiais. Banda. De acho é isso. De acho é isso. Adorei. Tá. Ok. Vamos. Coxinha Land. Coxinha Land. Vamos mesmo. Nossa senhora. Quem sou eu? Tá, tu tá controlando o Mineirinho? Isso é horrível. Tá. Tá lagando. Não tá não. Era meme. Para de gravada! Ai, 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 ai! Eu tô descobri... Eu preciso pegar o meu controle. Meu Deus do céu, eu tô surtando. Eu tô surtando. Eu nunca pensei que eu ia chegar um dia da minha vida que eu ia jogar Mineirinho. Posso? Pode, mexe. Acreditem se quiser. Fizeram. Yumi. Yumi o gosto. Atira. Ataca com ele. Eu quero ver o que ele faz. Oh, o Psychobunny parece muito roubado. Isso... Olha o... Primeiro bug. Primeiro bug. Atira na parede. Atira. Gruda na parede e atira nela. Não. Afasta aqui. Ali. É porque... Isso é porque... Se tu atirar... Se tu atirar... Ele tá resetando. O tempo de reset do teu tiro é quando ele bate alguma coisa. Posso fazer isso, não é? Não. Meio que posso? Posso. Eu não joguei o 1, tá? Você viu o vídeo de uma polícia? Eu acho que vi com você. Então a gente tá na minha página. Vamos. Vamos entrar aqui, ó. Não tem nada aí. Ah, posso dar aquele bloco aqui. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha como eu ando de lado. Ei, eu tô me ando assim. Deixa eu caranguejo. Que isso? Não caia aí. Tô cazinho. Foi quase, vai. Foi quase. Eu juro. O que que é? Tá, eu descobri o que é. Eu morri. Como se vê isso? Então, tem um botão. Um botão. Se correr, eu não lembro. Que... Ah, eu cheguei, mas... Matei. Não se importa. Tico aqui. E eu... Tô pancadão. Meu Deus do céu. Eu sou o pior Homem-Aranha do mundo. Eu tô ouvindo ele falando. Tô cagando. Eu não sei como é que usa o Homem-Aranha. Então, é um botão aí. É o contra-butão desse de atirar essa daí. O A? O Y? Tu tá atirando aonde? Tô atirando aonde? Aperta os gatilhos. Tô apertando. Aperta aonde os gatilhos? É isso. É o chicletinho. É o chicletinho que ela fala. Chicletinho. 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 Vai lá, Mirânia. Já, né? Tentou. Bora, Mirânia. Vai, boy. Boogito. 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 Jogo é muito difícil, não dá? Pelo menos a primeira fase, meu. A primeira fase a gente consegue. Tá, eu vou morrer. Eu não. Eu sou, tipo, o melhor jogador do mundo, entendeu? Até onde vai o chicletinho? Exatamente, eu acho que ele tá usando o dano. O que é isso? Chicletinho. Ah. Tá. Tenho uma boa vida sua. Ok. Eu não sabia nem que eu podia dar o double jump. Por quê? Por quê? Você tá fadado lá. Me puxa! Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo! Socorro. Solta o scratch e fica dando uma... Dá o scratch aí e fica... Esfamando o scratch. Não! Te caí, te caí. Solta o scratch e dá o double jump. Eu não sei que eu tô caindo mais. Eu tô caindo. Ah. Eu quero deixar claro que, assim, é algo que eu já sei que vai acontecer, mas é essa música até o final do jogo, tá? Do jogo. Sério? Sim. Ai, meu Deus! Tá pancadão? Não! Não! Eu vou executar, mas não! Ah! Ok. O que? O que? O que isso parece que vai cair, sei lá? É porque isso tá andando. O que é aquilo ali, imagina? Será que eu quero me matar? É óbvio que eu quero. Ele vai morrer. Ele não vai conseguir pegar o negócio. Por que isso não me puxa? É óbvio que eu quero. Ah! Calma. Isso, isso! Não! O que eu vi? Não, que eu vi? Não, que eu vi. Não, que eu vi. Não, que eu vi. Ele é muito... Eu morri. Por algum motivo, o Psychobun é absolutamente baseado. Mais macho que o... Pronto, essa é a minha vida, ué. Boa, irmãos. Pronto, é... Oh! Tô pancadão! Tô pancadão! Tô dan, para! Eu tenho a impressão de que isso não tá em split screen. Como assim? De que a split screen tá torta, mas eu não consigo mencionar. Ai, meu Deus do céu, não fala isso, senão eu vou começar a ter um quilo de ansiedade. Tô assim! Vem! Mas assim, ó, se liga, se liga na minha raiva. Vai, você consegue. Tem que ir naquele botão ali. Eu tentei, tá? Eu tentei. Sai na minha frente! É difícil, pá. O chicletinho funciona assim. O que é campeão desse lado? O chicletinho, tipo, tu... Sai da minha... Por que que tu chove na minha frente, desgraçado? Eu não sei. Ah, eu vou esperar. Olá! O porro. O chicletinho, ele não estende, ele não retrai. Ele só... Ele gruda. Eu acho que nós temos que não usar o chicletinho. Tá aqui, ó, entendeu? Eu tô aqui o chicletinho, entendeu? Tô pacadão. Tô aprendendo alguma coisa. Cara, aqueles cinco vidas ali, por que a gente morre em uma só? Eu acho que é provavelmente tomando dano, a gente morre nessas... NÃO! Ai, 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 ai! Eu queria muito ver uma... Uma mecânica que eu pudesse... E aí eu... Chicletinho nisso aqui, entendeu? Chicletinho do meu chapéu, entendeu? Nossa, ele é legal. Ele... Ele tentou me empurrar. Ele tentou me matar, você já não é? Chicletinho. Chicletinho. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Ó, faz o seguinte, ó o que eu aprendi. Vai de um lado pro outro, vai de um lado pro outro. Vai pra frente, agora vai pra trás. Fica fazendo isso. Ó, tu viu que dá mais um pouquinho pra cima? É, mas você faz isso, né? Vida longa, o rei. Você é o rei. Tô com. Não tô não. Cadê? Vai voltar uma hora. Eu confio. Você tem ansiedade pra esperar isso? Não. Tem que você ter morrido, né? Também. Tá, eu tenho uma pergunta. Como é que eu vou chegar ali? Tem que morrer. Eu amei a minha câmera. Socorro. Meu Deus do céu. Me liga. Meu Deus do céu. Chicletinho. Vula ali, vula ali. Não. Eu quero muito saber o que ele pula. Eu quero muito. Meu Deus do céu. Tá, ali me parece uma boa de coisa. Tomei. Ah, você tá bom agora. Você tá com quatro, né? Só que eu acho que é um jump, tá real. Tá. Tá escrito jump no botão. Vai, tira. O que é que ele é? É o Day? É o Bambi ali? É o Bambi. Ali, ó. Só eu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ele é muito bom. Calma. Ele é o chiclete. Calma. Balne 5, meu chiclete. Não, isso é física básica. Yes! É, agora vai me ver, né? Morre. Ó, que medo. É, olha aqui, meu Deus. Olha você voltando, ó. Só eu acho que eu ia matar. Chicletinho. É, eu tenho que fazer um esforço pra mim matar aqui. Meu Deus do céu. Vai, chicletinha nela. Calma, calma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, será que eu sou um jornalista? Pimentinha! Eu peguei a pimentinha. Pimentinha! Uh! Meu Deus do céu. Eu sou... Ele é um dragão. Ele é um dragão. Eu ganhei uma conquista chamada Get Pepper. Faz rar! Rar! E ele caiu. Tchau. Ele caiu. Você não vê nada, ele só se jogou. Tá. Olha o Bambi ali, o Bambu. Chicletinho! Uau! Não! Não! Mentira! Ela tá desde o começo agora. Minha! Oi! Meu Deus do céu. Oi! Ai, 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 ai. Socorro. Calma, calma, calma. É isso aí. Sou tipo... O chiclete. Eu sou o chiclete. Ó, iniciei um chiclete. Ai, 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 ai. Se eu rir, você não tinha entendido. Três pontos. Três e cinquenta e nove. Três e cinquenta e nove. A minha espingarda é estranha, né? Virou isso aqui. Espingarda é estranha? Ah, é aquela espingarda estranha. Ela virou mineirinha. Toma. Oi. Matei. Vou segurar. Como é que eu... Ah, consegui. Como é que eu me recupero de um... De um pulo errado dentro? Ah! Tô pancadão. Tô não, para. Ah, infelizmente eu tô pancadão. Bora. Tô pancadão. Cara, do meu lado. A sincronia, ok? A sincronia, ok? A sincronia, a gente tá morrendo ao mesmo tempo, ok? Ok, ok. Conseguiu. Não conseguiu, não. Não conseguiu. Conseguiu sim, conseguiu sim. Um com o chiclete. Atenção. Aqui, ó. Ah, se liga, se liga. Aí eu venho um pouco pro lado aqui, ó. Zoom. Uh. Eu consegui. Calma. Calma. Quase. Quase. Eu tô preso aqui, né? Hum. Como? Como? Tá, tem um lugar no chão que mata quando você pisa. Se você pisar na água em si, você não morre. Ah! Morre sim, morre sim. Morre sim. Morre sim. Oiê. Tô pancadão. Tô pancadão. É tipo, toca no chão que tu morre. Sim. Sim. É algo absurdo também, sim. Zoom. O deus dos games de plataforma. Simplesmente, ó. Bumum. Chiclete. 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 Não consegui. Eu não consegui. Ai, ai, ai. O fato de que dá pra tu... Dá pra tu dar caro chicletinho nos outros nas coisas. Dá pra caro chicletinho você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espero que não. Chiclete. Ai, ai, ai. Você liga, você liga. Não é speedrun. Olha, speedrun. Espera, não era um jogo bom pra você jogar? Era. Não consegui bugar ainda. Não? Talvez. Ah! Nenhum... Nenhum dos bugs que eu achei até agora eu acho que foram, tipo... Não foram propositais. Chiclete. Chiclete. Ai, ai, ai. Tem um mortal de costas, viu? Peraí, dá o outro aí. Dá um mortal. Oh-oh! Chiclete. 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 Ah, mas o menininho tinha a voz mais cebolinhada do mundo. E o... O coelho, ele é tipo... Chiclete. 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 Tô pra caro. Tô pra caro. Tô pra caro. Chiclete. 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 É muito difícil velho, a física é estranha, por isso que é difícil. É realista mesmo e não é estranha. A gente tá vendo um pro player de Mineirinha Invenção, ok? Hum, um speedrunner? Chiclete! 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 Peraí, você realiza quando você pular com um chiclete na mão em um galho de árvore no meio do nada, você vai fazer isso aí? Uhum! Chiclete! Chiclete! A lê é muito boa. Chiclete! Quase! Chiclete! Tico aqui! Tico aqui! Tico aqui! Tico aqui! Tico aqui! 100% focado! 100% do S-Learn Tico aqui! Tico aqui! Voltamos a taca zero Tico aqui! Tico aqui! Tico aqui! Tico aqui! Eu estou acendendo! Ele não está no mesmo plano que nós! Eu ia cair nisso! Muito! Pera, não é só pular aqui? Por que você estava fazendo aquela biara toda? Porque eu acho engraçado Matei Esse é tanque, hein? Esse é tanque Sai psico-ban, você já tem sua cenoura, vida de paz Sabe o que eu tenho? 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 Eu tenho uma pimentinha Vem 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 roubar Tá, e agora? Será que é pra lá mesmo? Eu não sou louco É pra lá mesmo, eu não sou louco Não tem outro lugar pra ir Ah, é assim, olha, segue o pai Ele atira coisinhas Ah Eu não consegui alcançar o bagulho Agora que eu vi você fazendo, eu vou fazer errado Tô pancadão Agora que eu te vi fazendo Se mata Para Biso, o cara ali junto Ele quer um salve, dá um salve pra ele Salve carinha de olho só e Michael Salski Salve Michael Salski Ah, acho que não Toma Ele não te bateu Fechadão Ele não bateu lá NEM, ELES NÃO TE BATEM ELES NÃO TE BATEM BATE-SE BATE-SE Eu que sou ruim O verde não bate O verde não bate, não ele Genialmente não bate Tô pancadão Ele te bateu Eu pensei que tu era fechadona com o Michael Salski Só não, ele é feio Ele tem olho só Eu vou cutucar o olho dele Pimentinha, pimentinha Pimentinha É isso que eu ouço Quando ele fala Como é que seus... Joga pimentinha nele Atira daí a pimentinha naqueles lá Ao invés de ter que andar pela... Meu santo cristo Agora eu percebi a... A maldição de jogar no controle É horrível no controle Vai Boogio pro lado Boa sorte em um minuto Pra fazer esse parkour Plus acertar o bagulho ali Você confia, você confia em mim? Claro que eu confio Vai Tudo que eu precisava Eu tava com medo de tirar só Eu tentei pegar na botaforma Só pegar na botaforma Eu vi, eu vi Eu fiquei com medo De ter te dado poder demais Ai meu santo é meu botão errado Não pule Não pule no botão Plu, plu, plu Pumatinho Olha a pimentinha Pimentinha Pimentinha, pimentinha Queima Queima Ninguém tá morrendo Eu não sou de nem Ok, obrigado Keima E como ele é bonitinho não Eu matei ele Tá bom, vambora Olha como ele é bonitinho não Eu matei ele Não caí lá Ai Ei, ai, ai! Vai. Você pode fazer isso. Não, não, não! Cara, é horrível o Chicletinho, porque ele não... Ele não funciona como um rapel de verdade que tu... Pop play time E tu puxa o bagulho e tu vai na direção dele Tá Vou try hardar como nunca try hard dele na minha vida Pior que eu acho que aquilo ai ainda não é o final Não, com certeza Só tem uma fase isso aqui Não, esse aqui é o mundo das coxinhas A ilha da coxinha Ah é né, tem tipo 43 Tem mapa Não, 43 não abusa, eu acho que não Uh Não, só 5 Não, que isso, onde você tá Que isso, quem é você Oh, tem um negócio ali embaixo Olha embaixo Uma vida eixa, eu não preciso disso São feijões Tem um jump também Ticladinho Ticladinho Não é possível, ele é muito bom Por que ele é tão bom, como ele é tão bom Ticladinho 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 Tô tentando subir ainda, calma Ticladinho Ele disse que ia try hardar como nunca try hard na vida dele Ticladinho Tico Ticladinho 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 Tu tá segurando o botão pra correr? Não Não Ai, não vou não A gente já chegou no mesmo lugar que você tava Precisa de chegar lá em cima agora Serve um profissional em ação O cara não é de orgulho, como? Como você fez isso? Eu sei também Não consegui Tá Tem um bait invisível ainda não? Você tá usando isso pra pegar impulso? Não 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 é possível Isso foi Eu vacilo Ah Chicletinho Chicletinha Tem um pássaro ali Chicletinha Tem um pássaro ali É um pássaro É um morcego O chicletinho Eu não sei se ele é minha arma Ele é meu inimigo Sim Ninguém sabe A gente não É uma pangada Tá bom Filma uma corrida aqui não, não Eu tô imbando Volta aqui Vem aqui embaixo Meu Deus do céu Olha aqui Olha aqui É o seguinte Cadê? Ele sumiu Ignora É assim, ó. Cadê? Cadê esse outro? Matou ele. Aqui, ó. Tá me entendendo, meu? É o seguinte, ó. Prêmio não discutido. Quem for mais longe ganha. Eu tô assumindo que... Não, vai lá! Você está longe demais pra conversar com esse NPC. Ei, eu sou o NPC. Tchau. Tá indo, eu tô morrendo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É que eu preciso de motivação pra atrar a hard time, entendeu? Você me mata. Não me pôr, pelo amor de Deus. Cara. Esclatinho. Empate aqui. Não contou, não contou. Empatou. Agora tá contando. Aquela lá era só treino. Chicletinho. Quase morreu. No chicletinho? O chicletinho stage quase me matou. Chicletinho. Chicletinho. Eu jurava que você ia, sei lá, fazer alguma coisa e me empurrar. Se é 100% alguma coisa, você faria. É feira que moda, olha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pode ir, eu tô caindo. Eu não consigo. Fica aqui em cima agora, é minha casa. Ai, meu Deus do céu não. Tô pacadão. Tô não, para. Tô pacadão. Temejinha. Temejinha. Tem um easter egg aqui, quer ver? Tem um easter egg aqui, quer ver? Ele andando para trás, é muito importante. Tem um easter egg aqui, quer ver? Temejinha. Temejinha. Cuidinho. Não é possível. Temejinha. Tem um easter egg aqui. Temejinha. Temejinha. Ele conseguiu. É aquela cena do Mega Mente. Ele conseguiu. Porra. Temejinha. 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 Calma. Miracel, eu pensei que você ia ficar parada, hein? Temejinha. Tá. Temejinha. Tá, agora eu vou tentar. Tá, mata todo mundo aí que eu vou tentar. Temejinha. 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 Me dê. Me dê do céu. Mãe do céu. Não funcionou, cê viu, né? Portal mágico dos sonhos, das terras dos sonhos, não cair nisso, por favor. Não, não, não. O portal mágico das terras Checkpoint, ok, checkpoint Não, checkpoint a gente passou Para Fase 2 Não me chame, isso é checkpoint É a minha hora de beijar Chegatinho Chegatinho Cara, essa deve ser super mais fácil do que a outra A música mudou A música mudou hoje Meu Deus do céu Ele soltou, checkpoint Se eu voltar na primeira vez É a segunda fase, vamos Não, não era para ter feito isso Socorro que ele solta Ele solta o espeletinho do nada Posiga bugar isso aqui Eu morri sozinho, você viu Onde está? Chegatinho 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 Olha, porque tem que... Chegatinho 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 Tô ficando aí embaixo Ai meu Deus, eu girou na micro chicletinha Uma vida extra Calma ME DEI BEI ME DEI BEI ME DEI BEI ME DEI BEI Meu céu, meu céu, meu céu Eu caí do nada, tipo, eu caí sem nada a me pôr Tô pancadão Tô não Ai meu Deus do céu, eu sou incrível Você é incrível Você é incrível Meu Deus do céu Atualmente calma meu gato Tem aquele outdoor ali Time gap Olha ele Tico aqui Ele ignorou Meu Deus tem muito bicho ai lá Muito ocupado Estudando a aerodinâmica do chicletinho Tico aqui Tico aqui Tico aqui Cara, porque que você é tão bom? Tico aqui Uh Não, 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 não Yes Incrível Você é, você é, você é O maravilhoso senhoras e senhores A aerodinâmica do chicletinho A aerodinâmica do chicletinho A aerodinâmica do chicletinho Ahhhh Ok Isso é sofrimento suficiente pra mim por um vídeo Eu terminei uma fase É isso Eu terminei uma fase O vídeo vai ficando por aqui, obrigado Eu, eu terminei uma fase Eu, eu terminei uma fase Eu não fiz nada Socorro Tico família O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de gostar, like, se inscreve Link maravilhoso na descrição E é isso Tchau 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 Tchau